E esse é o DJ Irá rapaz, olha o DJ Melk, Melk Zetek Não, manda se eu soar banda mix Mais uma vez, DJ Eduardo Vamos lá, curtir a mixaque do homem Vamos lá, curtir a mixaque do homem DJ Eduardo dando um show de mixagem É no vinil galera, é no vinil E olha aí o grande DJ Irá Olha essa criança aqui, DJ Anderson Soares Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá